Canal brega exclusivo O moço pediu exastras, asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! O pirulito é neon e já tá na sua boca, você chupa até o final e fica muito louca Essa é a rave do passinho, vai começar homenagem, tá tudo liberado Então chama sua amiga, entra aqui na minha nave Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to getting down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to getting down, down Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to getting down, down, down The way that we touch is never enough I'm turning you up to getting down, down, down O pirulito é neon e já tá na sua boca, você chupa até o final e fica muito louca Essa é a rave do passinho, vai começar homenagem, tá tudo liberado Então chama sua amiga, entra aqui na minha nave Tchau, tchau